Alô Cidade de Castilhas Que Deus nos ajude E a partir de agora Direto ao seu coração Marcelo Ferreira Você é pra mim Um presente ao meu coração A mais forte, a mais pura emoção Que eu conheci Foi você Que mudou o meu jeito de ser E me fez o mundo conhecer Foi você Foi você Que me mostrou caminhos Me fez o amor conhecer Que me fez entender Que eu sem você Não sei viver Com você A minha fantasia É uma realidade É o meu sonho bom Que eu não quero mais acordar Você é pra mim Um presente ao meu coração A mais forte, a mais pura emoção Que eu conheci Foi você Que mudou o meu jeito de ser E me fez o mundo conhecer Foi você E aí Foi você Que me mostrou caminhos Me fez o amor conhecer Que me fez entender Que eu sem você Não sei viver Com você Com você A minha fantasia É uma realidade É o meu sonho bom Que eu não quero mais acordar Foi você Que me mostrou caminhos Me fez o amor conhecer Que me fez entender Que eu sem você Que eu sem você Não sei viver Com você A minha fantasia É uma realidade É o meu sonho bom Que eu não quero mais acordar Vou ficar com você Só com você Só com você